Olá tio Chico, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Vinícius e eu sou de Guarulhos, São Paulo. Recentemente havia feito a pergunta para o senhor a respeito se vale a pena ou não comprar uma CB Twister 250. Você havia me recomendado a moto e falou para me comprar até 5 anos de uso. Tendo em vista isso, a minha dúvida seria o que eu deveria me preocupar na hora da compra, no caso. Eu devo priorizar o que? Uma moto que seja com o KM mais baixo ou com o estado de conservação visual melhor ou priorizar uma moto que tenha as revisões de fábrica e tal, algo nesse quesito. Como eu não tenho nenhuma pessoa, amigo, próximo que tenha essa moto queira vender no caso, que eu conheça, então seria para o método de pesquisa mesmo, pesquisa na internet e tal. E uma outra dúvida seria se era melhor para mim comprar de uma pessoa física ou comprar de um lojista, porque os lojistas geralmente vão dar aquela garantia, onde você vai ter uma segurança maior. Então, minha dúvida seria essa, tá? Deixar em observação que eu possuo mecânico de confiança, então seria tranquilo. Show de bola, show de bola. Grande abraço aí, fica com Deus e uma ótima noite. Vinícius, você já tem aí 80% da solução que é o mecânico de confiança. Tem o mecânico? Cara, você pode comprar com pessoa física e você pode comprar com lojista. Logista, você tem aí um plus, porque você tem aí os 90 dias de garantia. E você tem aí, dependendo do lojista, você tem mais garantia ainda, porque se você tiver um bom garagista, o lojista, ele vai sempre comprar produtos bons para revender. Ele sempre vai ter produtos bons lá. Os bons garagistas, eles se preocupam em ter um produto bom para não ter dor de cabeça, para ter um nome limpo, um nome bem falado, o nome que eu digo a marca da empresa bem falada. Aqui eu tenho a H46 do meu querido Júnior, que é impecável, sem dúvida, uma das melhores garagens que vende moto aqui em Salvador. E aí em São Paulo eu não conheço nenhuma. Mas, cara, você já tendo mecânico de confiança, já são 80% do caminho andado. Você pode comprar fazendo essas regrinhas todas. É um conjunto disso tudo, cara. Não tem como eu dizer, olha, veja só a parte mecânica. Não dê muita atenção à parte estética. Ou, se foram feitas as revisões de garantia. Cara, de todas elas, a última que eu coloco, assim, por ordem, seriam as revisões de garantia. Porque, cara, isso não é muita referência. Por quê? Tem pessoas que elas compram a moto, por opção, elas saem da garantia porque não querem pagar a garantia. E levam para mecânicos excelentes. Ou essas pessoas, elas mesmas fazem as revisões porque elas têm conhecimento técnico. E por uma questão de economia. E não quer dizer que, pelo fato de não ter o carimbo lá da concessionária, a moto não é boa. Eu não tomo isso como parâmetro, tá? Eu levo em consideração, sim, o estado de conservação. Principalmente o estado mecânico da motocicleta. A quilometragem, o ano. Tudo eu levo. Então, é um conjunto de coisas, inclusive a questão dos carimbinhos lá das revisões de garantia. Mas, para mim, o fator mais importante é você ter o mecânico de confiança. Você vai levar o mecânico ao local onde está a moto ou a moto onde está o mecânico, tá? Lembrando que você vai ter que contratar esse mecânico, pagar a hora dele para ele ter essa avaliação, né? Ou você leva o mecânico ao local da moto e paga a hora dele. Ou leva a moto lá no mecânico e vai pagar o serviço dele fazer a pré-compra, né? Que agora tem esse nome. Pré-compra que ele vai fazer a avaliação da moto antes de você fechar negócio. E ele vai olhar tudo. Ele vai fazer um pente fino na moto e vai lhe dizer Olha, a moto tem esse problema, vai ter que trocar essas peças Porque a moto usada sempre vai ter algo para trocar. Nem que seja o óleo, filtro, filtros e fluidos em geral. Sempre vai ter algo para trocar. Mas, às vezes, tem pastilha de freio, tem disco de freio, pneus. Então, tem outras coisas a serem trocadas que vai elevando o preço da moto. Então, por isso que é importante ter o mecânico de confiança para fazer essa avaliação muito mais assertiva, tá? Então, você está no caminho certo.